Gente, bom dia pra vocês. Eu vim fazer o perdão pro vídeo, né? E agora é cedinho, são 5h20. A gente tá indo agora pra Bragança, porque a gente tava aqui na praia, em Ubatuba. As meninas já tão dormindo, eu vou deixar o meu vídeo rapidinho aqui. E, gente, eu já tô com roupa, elas tão dormindo ainda, e já já vou comer. Já já não vou comer agora. A gente vai sair daqui 6h, daqui a pouco. E é isso, gente. Pegando as malas, colocando aqui no porta-malas, ó. Então, ó, tá tudo prontinho na sala. Ó. Gente, a geladeira tá vazia, porque a gente usa a geladeira de fora, tá bom? Porque aqui, ela é só mais forte pra essas outras coisas. E aí, gente, Fala oi pro canal. Oi. Gente, desculpem que eu não pensei o vídeo, mas eu vim falar rapidinho pra vocês, que o vlog vai sair muito rápido, né? Hoje é domingo, sei lá, vai sair hoje ou amanhã, porque eu já vejo que tá no carro. Então, sério, gente, eu deixei muito like, se inscrevam aqui no canal. Estamos indo, eu gravo mais no caminho pra vocês, e é isso. Vai, gente. Tira, sai pra quê? Tira, sai pra quê? Tira, sai pra quê? Tira, sai pra quê? A Laura ainda tá dormindo, e agora a gente vai passar no pedágio. Tira, sai pra quê? Vou dar a cochilar um pouco Mas aqui vocês Como vocês puderam ver Tá Tempo abril, ó Tá bem bonito Voltem pro vídeo e olhem O pedágio, vocês vão ver Bom, gente, chegamos no frango assado E é isso A gente vai comer Preciso ir no banheiro A gente tá aqui E eu quero comer O papai tinha podido falar Agora é você É só que você parece um medo Né Gente, eu tô aqui no frango assado E eu tô fazendo O vlog pra vocês Como vocês estão vendo E eu tô gravando Comenta as sugestões de vídeo Que eu posso fazer E eu tô terminando de tomar meu suco E é isso A gente não vai parar mais em outro lugar Mas eu finalizo o vlog Quando eu cheguei na minha cidade Ou talvez eu grave mais algumas partes no caminho Não sei Também é isso Se você tem que tocar com os sons Não tem muito nojo Mas você acabou que eu tenho que sacar de loja É muito doente! Vai ficar de noite! Vai ficar de noite! Vai ficar de noite! Agora, olha a mágica! Vai ficar de dia! 1...2...3...4...5... e já! Então, estamos aqui! Passamos por outro pedágio. Na verdade, a gente passou por 3 pedágios. E eu mostrei dois, né? Porque um foi agora, não deu tempo de filmar. E a gente passou também por dois túneis. E... O outro túnel não deu pra filmar muito bem. Ficou horrível. Então, eu só deixei no túnel mesmo. E é isso! Agora são... 9h49. 9h50. Eu não sei quando a gente chega. Mas... Todo mundo tá acordado. Minha mãe e meu pai também. Aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se inscrevam no canal. Dêem um like. E comentem o tipo de vídeo que vocês querem encontrado. Porque eu vou gravar. E é isso, gente. Vamos ver o vídeo que a gente chega na minha viagem. O vídeo que a gente fica aqui. Muito obrigada e tchau! Tchau!